Sexta-feira chegou! E com ela o Decreto Animal em homenagem a Lea Oliveira. E hoje é inspirado no dia dos namorados, né? Afinal, tá chegando. E no momento eu tô solteiro. E não valho nada. Mas eu já vali. Afinal, o dia dos namorados é igual a migração do serenguete. Eu só vejo um monte de chifre passando. Então hoje quem namora vai de leão. É um coito a cada 15 minutos. Já os solteiros, a galera solteira vai de lobo. Forma uma alcateia com um bando de faminto e sai por aí caçando. Então vem com o bonde dos pegadores barra artilharia pesada do mundo animal. Com Richard Rasmussen, Gilberto Miranda, Serginho Rangel, André Viana, Marcos Farah, Galo Ronaldo, eu e ele. Animália! Uuuuh!